Música Buenos dias, gauchados do meu pago e paisanos de outros rincões que prestigiam o nosso programa Galpão Nativo. Hoje, os serranos e Fátima Gimenez, às vezes estou me lembrando do baile da mariquinha. O chote velho marcado e a rancheira que vinha, o café de chaleira que a comadre me servia, farofa e feijão mexido numa quarta de farinha. A melhor coisa do mundo era o baile da mariquinha. Eu conheço esses gauchos, gente buena do rincão, seu Edson Dutra na acordeona e o toco ali no violão. Eu tive nesses fandangos, lhe juro por esta luz, pois estes são os serranos, orgulho de bom Jesus. Música Olha o inverno chegando, moçada! Assobiando lá nas rumieiras, do prenúncio de um inverno bem feio, é um minuano e rajadas certeiras, vem por cima, por baixo e no meio. E o frio que se espalha na noite, traz sereno da madrugada, e na serra se sente o açoite, vendo os campos branqueando vigiada. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. Lá no céu o véu de nuvens galopa, como uma cinzenta tropilha, e no pravo o inverno se topa, com a neve que a paz da coxilha, relampeia, clareia e troveja, e a gente que aguente no cerro, e vem água que a terra já beija, e quem seja as uvas de inverno. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. Eu dizia a minha saudosa avó Ida Becker, como tá bravo esse tal de mês de agosto, oi gaúcho! A família ao redor do fogão, prozeando e comendo pinhão, é o afago da gente serrana, que se irmana num bom chimarrão. Tudo isso é o inverno da serra, que juntinhos botam prova, que nos traz resfriados e gripes, e às vezes nos leva pra cor. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. A enviada de São Joaquim de Bom Jesus convivem com o inverno serrano. Até falei, né? Os serranos, o grupo referência dos shows, dos bailes e da cultura serrana do Rio Grande do Sul. Olhem só que maravilha, uma das mais lindas capas que já se viu por aqui, inverno serrano. E eu vou conversar com esse maestro. Diria que o Edson é a referência para todos os grupos que se propuseram fazer baile depois dos Bertuzzi. Edson Dutra, lá de Bom Jesus, como é que tu está, meu irmão? Tô bem, meu irmão querido, tô muito bem, com a graça do grande arquiteto do universo. Estamos juntos aí com a nossa turma dos serranos, já há 46 anos. Claro, iniciamos com uma outra formação, com Frutuoso Araújo ao meu lado, como tu sabes. Depois veio o meu irmão, o Toco, que está conosco até hoje. Excepcionalmente, hoje aqui não está conosco. E se somaram aos serranos, ao longo desse tempo todo, inúmeros outros colegas. Até chegarmos a essa formação, assim que começamos lá pelo fronteirista Jefferson Bras Madura. É uma estampa, é, campeira, né? Isso é capaz de ser gineta. Delivramento, delivramento. Eu uso livre. Nasceu ali na linha. 51% para o lado de cá e 49% para o lado dos castelhanos. Ah, então a estampa a gente vê que é gineta da fronteira. E o maestro da Cordiona? Da capital do Tanino. Oh, Galê. Monte Negro. Eu já sabia disso. Maestro Daniel Afonso Raque. Terra boa demais. E o Canário? O Canário é da capital? O Canário é dos pagos de canoas. Oh, Galê. Conhece, né? Já escutei o amigo cantar algumas coisas. Diz ele que é terra de carne boa. Claro, mas é outro livro. E mulher bonita. Também, inclusive. E esse rapaz é... Ao meu lado, a revelação... Já dá a última leva da turma, né? Exatamente. A revelação da gaita gaúcha, William Hengen, que é da terra de Sapiranga. Mas o nome é internacional, né? Olha. Já nasceu com o nome apropriado para o artista, né? E mais o nosso guitareiro aqui. Catarina, Alex Moraes. Ah, é ele, o Catarina. Que bonito. E com uma pílula, é gaúcha, rapaz. Não, e ele é ali da Ilha Mágica de Floripa. Então, ele tem aquele sotaque. Podes até ouvi-lo, se tu quiseres, para comprovar o sotaque. Eu vou ver como é que fala o Catarina aqui mesmo, no meu microfone. Tá estolo, Elton. Tá estolo. Mofas com a pomba na balaia. É aceitando, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu admiro muito a cultura ali de Santa Catarina. Eu gravei um CD com 24 canções homenageando Santa Catarina, inclusive Os Manés da Ilha, que é uma cultura maravilhosa. Edson, a composição Inverno Serrano, de quem é a autoria? É do João Francisco Becker, meu primo, que trabalha conosco na parte técnica dos serranos, e desse peão de Bom Jesus. Maravilha. Vamos escutar mais Os Serranos, de Bom Jesus para o Mundo. Tchê. Me conhece esse bambuco guitarreiro, desde lá, pra ser até cruzilhada. Tenho fama e o violão tonante, que do sol tem a tampa empenada. Pego a tempo lá fora aos pontos, numa estância pra lá dos engenho. Volto em bem e a me lavo pro povo, num florão degateado que tenho. Pocos bailes no fim de semana, quando prendem um grito pra nós. Largo eu no violão de gilhado, e o maneco na caída e na voz. Tá levanto uns pares bem bueno, onde as moças se enfeitam pra ir. E a avionada quem vende bem longe, gastam plata pra se advertir. Dia desses no baile cantei, conheci uma morena trigueira. Eu toquei uma vaneira pra ela, que de longe me olhava faceira. Quando põe lá no meio do baile, que o guri não frouxava morena. Eu falei pro maneco da caída, para o baile declame um poema. Quando eu vim da minha terra, muita guria chorou. As que não vieram de atras, foi porque o pai não deixou. Meu Mouro, pelou a anca. Este fato me preocupa, de tanto levar prenda linda. Vem sentada na garupa. Foi bordada no santo remédio, e a morena sentou bem ligeiro. Eu desci já dizendo pra ela, da outra marca sou eu o primeiro. E o maneco, depois do poema, abriu bem a corte, olhei o peito. E tomou as pílulas do gildo, que apertem a morena com jeito. Pois a linda era nós dois na sala, um trancão pra durar toda a vida. Eu falei pra morena, me espera, que este baile termine em seguida. Mas foi só eu voltar pro violão, que tiraram a morena pra dança. Era pó, cavalo, cia e vaneira, e eu aos poucos perdendo a esperança. Coisa brava é tocar o bar inteiro, sem campear um namoro que seja. Quando um toca alguém se adverte, só pra pouco pra quem mais for seja. Mas então o que é bom se termina, e a morena bem-me foi embora. Foi comigo no pingo gateado, pra escutar minhas vaneiras lá fora. Mas então o que é bom se termina, e a morena bem-me foi embora. Foi comigo no pingo gateado, pra escutar minhas vaneiras lá fora. Foi bem desse jeito, compara. Você terminou. Nós vamos ali preparar um chimarrão, já voltamos com mais Serrano. Programa Galpão Nativo, voltando com Os Serranos. Esse disco maravilhoso. E eu falava com o Edson sobre cultura, sobre a carreira, sobre as suas atividades na comunicação. O Edson hoje tem também um programa de TV que vai para todo o Brasil, depois ele vai dar as informações e o link para acessar esse programa. Mas eu vou falar sobre cavalos. Uma vez eu vi o Edson num leilão em Vacaria, e o Firmino Branco deu pra ele uns bai. Nunca vou esquecer, bai o ruano, coisa malinha do mundo. E eu tinha uma inveja daqueles cavalos. Porque eles eram bonitos, e o meu cavalo era um caco. O cavalo não dá nem pra mostrar pro pessoal. E hoje eu sou amigo tanto do Firmino, quanto eu sou do Edson. Quero mandar um grande abraço pro pessoal do Rodeio Internacional da Vacaria. E dizer, Edson, essa tua música aqui está à altura do cavalo, lá da Vacaria, que tu ganhasse do Firmino Branco. Vamos escutar Os Serranos, meu cavalo, meu amigo. Esse sucesso dos serranos vamos dedicar ao Cavaleiro da Paz, nosso querido e talentoso colega, apresentador desse programa, Elton Saldanha, o homem que valoriza o pingo que monta. No lombo do meu cavalo, me sinto o rei no trono. O meu flete me obedece, tem respeito pelo dono. Fui eu mesmo quem domenio, aproveitando o talento. E a história do meu cavalo é um fato que eu lamento. Foi num dia de rodeio, cujo vi a barbaridade. Meu pingo rodou comigo, quebrou a perna na metade. Saltei de cima do potro que ficou ali no chão, me olhando e esperando pela sua execução. O povo todo gritando, presenciava o momento. Dizia, eu mate o animal e acabe com o sofrimento. Eu olhava pro cavalo, o cavalo olhava pra mim. E a dor que ele sentia parecia doer em mim. Eu abracei o meu pingo e ajudei a levantá-lo. E o povo todo pedindo que eu matasse o meu cavalo. Eu senti naquele instante quanto amigo era meu potro. Mas amigo que é amigo não tira a vida do outro. Bebei o pingo pra estância, cuidei dele, feito gente. Amizade verdadeira não se acaba no acidente. Hoje quando eu vou pra lida, no outro pingo galopando, escuto lá na cocheira o meu potro relinjão. E a forma que o meu cavalo, o sentimento profundo, me agradece pelo gesto, pelo deixado no mundo. Não monto mais meu cavalo, é verdade e eu lhes digo, ele vai morrer de velho, ninguém mata o meu amigo. O gaúcho e o cavalo são amigos de verdade. Assim se falam de grande os homens campeões. Falei, né? Essa música é maravilhosa. Uma letra de quem tem amizade com o seu pingo, de quem conhece a cultura do Rio Grande do Sul e sabe do amor que nós temos por esses animais. Edson Dutra, vamos falar um pouquinho de comunicação. Tu tem um programa de rádio maravilhoso, já estive lá várias vezes. Quanto tempo já está produzindo esse programa de rádio? Nós começamos em 2004, em março de 2004, com 32 emissoras que abriram seu espaço e não tinha rigor nem um piloto. Apenas manifestei o interesse de fazer um programa de rádio que era para aproximar os serranos cada vez mais dos seus fãs e amigos, rodar as nossas músicas e também músicas dos convidados, como foi o caso de inúmeros artistas que estiveram lá, inclusive tu estivesse umas quatro, cinco vezes no meu programa. O programa é semanal? Semanal. E cada emissora o exibe aos finais de semana, normalmente, no horário que... Coloca na sua grade lá. Exatamente, exatamente. Mas tu teria um site onde as pessoas podem buscar a informação da sua região? Isso aí. Site dos serranos. É, isso aí. E outra coisa, hoje nós estamos com mais de 250 emissoras espalhadas pelo país. Tem rádios em Minas Gerais, tem rádios em São Paulo, tem rádios em Rondônia, no Mato Grosso. Tem ainda rádios... Tem uma rádio em Portugal. E o nome do programa? Encontro com os Serranos. Olha aí, Encontro com os Serranos, pode ir lá no Google, clicar e achar na sua região qual emissora está transmitindo. Mas agora eu vou falar sobre a televisão, que é a mais recente, né? Exatamente. Em março desse ano, coincidentemente, em março também, nós começamos com o Encontro com os Serranos na TV. Estamos com 18 canais abertos no Mato Grosso, de diversos sinais. Estamos com a TV Agro Brasil, Agro Brasil TV de Campo Grande, que exibe pela parabólica e a cabo para inúmeros estados do país, e também online. No Paraná, Elton, a TV Sudoeste, aí de Pato Branco, que é da Rede TV, que exibe o programa duas vezes semanalmente, terças-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. E temos a RTV de Maringá, que é um canal aberto, que exibe o programa para 89 municípios daquela região norte do Paraná. E aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, em muitas cidades do interior, temos o programa pela NET, todo o sábado, às 13 horas. Olha aí, Edson Dutra, Encontro com os Serranos, rádio, agora o programa de televisão, e dizer que tudo começou desta maneira, com o Baile dos Serranos, Tchê. Vamos convidar a todos vocês que estão nos prestigiando aí. Vamos convidar o pessoal da produção aí. Alô, meus colegas. Oi. Vamos para o Baile dos Serranos! Vamos! Certo dia eu estava em casa De conversa com meus manos De repente um deles disse Para hoje eu tenho planos Essa noite eu vou sair Pra muito me divertir Onde é que vai, mano? Eu vou pro Baile dos Serranos! Muito bom! Vai, cara! Meus Baile dos Serranos Vão a declarar o dia Lá se encontra alegria, Lá se encontra tradição, Lá se dança em harmonia E os bailes dos Serranos Vão a declarar o dia Lá se encontra alegria, Lá se encontra tradição, Lá se dança em harmonia Até uma gurizada Que eu não vi há muitos anos Já ligou lá pra minha casa Deixando de ser insanos Vamos largar da balada, Já temos mesa comprada Onde é que vão, gurizada? Vamos pro Baile dos Serranos! E os bailes dos Serranos Vão a declarar o dia Lá se encontra alegria, Lá se encontra tradição, Lá se dança em harmonia E os bailes dos Serranos Vão a declarar o dia Lá se encontra alegria, Lá se encontra tradição, Lá se dança em harmonia É meu amigo Valencio É meu amigo Elton Saldanha Nessa história de ir pro Baile dos Serranos Arrumei até uma bronca Com a patroa lá em casa Escutem só Minha mulher já foi falando Hoje eu vou trocar meus panos Vou achar uma bailanta Pra curar meus desengãos E eu já meio desconfiado Foi falando apavorado Onde é que vai, mulher velha? Eu vou pro Baile dos Serranos Não, sozinha não! E os bailes dos Serranos Vão a declarar o dia Lá se encontra alegria, Lá se encontra tradição, Lá se dança em harmonia Não, mulher velha, sozinha tu não vai pro Baile dos Serranos Onde é que estão minhas cuecas e minhas bombachas? Eu tenho que me vestir que eu vou contigo, mulher velha! Dia desse num baile que andei Já dancei alguns bailes com os Serranos Vou falar agora com o Daniel Rec Lá de Montenegro Esse acordeonista é meu amigo Com quem já trocamos algumas ideias Tomamos alguns matos Verdade Quantos anos já com os Serranos aí? Inclusive, vou concluir o meu raciocínio Dizendo o tempo que tenho de Serranos Passava um filme em minha memória aqui Porque eu aportei na capital gaúcha, em Porto Alegre No começo dos anos 90 E integrei um grupo pequeno Mas com muita honra e dignidade Em seguidinha, galguei um passo E entrei no grupo Quero Quero E o primeiro artista Que eu tive a honra de estreitar relacionamento Conhecer, artista renomado Compositor Foi o querido amigo Elton Saldanha E eu ainda lembro Daquelas bacias de bolinho de chuva Entendeu? Lá nos ensaios Casualmente fiz hoje Antes de vir para cá Estava o tempo meio garuana De fazer uns bolos fritos aqui Bem no estilo da fronteira E de alguma bailanta Numa quarta Era linda demais, né? Temos que fazer voltar essas bailantas em Porto Alegre, né? Verdade, verdade Tinha que voltar mesmo E em seguidinha, então Passei algum tempo no Quero Quero Como disse Tive a honra de conhecer o Saldanha Esse brilhante compositor Hoje apresentador, artista E em seguida entrei no grupo Serranos Tenho o maior orgulho de fazer parte dessa família E estou com 18 anos para 19 de casa Uma vida já lá Mas tenho certeza que esse grupo Que tem três gerações O Edson Já a segunda geração aí com O Daniel E agora Esta dupla William Que se inicia E está bonito de ver, né? Uma pegada forte, né? E agora tem o Gineto do lado esquerdo lá É um perigo Pessoal de Canoa eu já conhecia Já de larga data A canção que está vindo por aí É muito bonita Uma homenagem a Gil de Freitas Um dos maiores artistas Da história do folclore Da cultura do Brasil Um repentista Um trovador Um homem que tinha Uma iluminação Na sua composição Na simplicidade E até hoje A gente continua regravando O Gil de Freitas Edson Quem parceriou Essa música que vem aí Eu digo Porque o pessoal Vai ver que está ali A assinatura Também do Gil de Freitas A música é institucional Em cima da definição do grito A melodia Exatamente A melodia E quem compôs As duas primeiras estrofes Foi um grande fã do Gil Que também é trovador Lá de Dionísio Serqueira Em Santa Catarina Que é o seu Osmar de Souza E como nós Acompanhamos ao Gil de Freitas Coincidentemente Na última apresentação Em que ele Esteve gravando televisão No programa Foi o programa do Galpão Crioulo Exatamente O programa do Galpão Crioulo Vocês falam na letra Que é uma homenagem Nós estávamos lá também Gravando aquela edição E aí o Gil de Freitas E aí o Gil nos pediu Ao Everton e a mim E as gauchinhas missioneiras Que no momento Ou acompanhássemos Na música que ele ia cantar E quis o destino Que 17 dias depois Ele partisse para o Oriente Eterno Então nós Aí eu compus A última estrofe Associando essa última estrofe As duas Que o Osmar de Souza Já havia composto E aí regravamos Dessa música E convidamos Na última estrofe Na gravação do CD Ao colega Cancioneiro Que aí nós fazemos Uma modulação E ele entra cantando Então uma estrofe Da música original Que bonito Que é a definição do grito Está aí o Serranos Com homenagem Ao maior repetista De todos os tempos Gil de Freitas Depois vamos para o intervalo E voltamos com a grande cantora Fátima Gimenez Para homenagear a grande Gilda de Freitas A sua memória Canta o primeiro verso Kiko De canoas para o mundo Quando um gaiteiro Trovador e canoas para o mundo Trovador e cancioneiro Que cantou forte Do Brasil Desceu na norte E o povo Lhe aplaudia Para fazer a sua homenagem Ao grande Gilda De Santana Do Livramento Grande Provador Jefferson Brás Obrigado Vamos, madrugues Honrou o nome de gaúcho Cantando ele Fez história Foram tantas suas canções Enchem páginas De glória O mundo do repentismo Se consagram com vitória Nunca morre um artista Gil no velho Repentista Tá vivo em nossa memória No dia em que ele se foi O povo todo sentiu Com poncho negro Do luto O Rio Grande Se vestiu A gaúchada Dizia Outra igual Nunca se viu Foi pra instância celestial E por não ter um outro Igual O trono ainda está vazio Diretamente da Serra Tão desenhá-lo nesta lida Gaúchinhas missioneiras Cantaram Dando guarida Rimados em cem por cento Foram versos de talento Que encerraram sua vida Ao seu gildo eu canto alto e canto forte desse jeito Ele foi o rei da trova e esse era o seu conceito Foi amigo dos amigos e deles teve o respeito E agora resta um consolo assistir o Galpão Crioulo Que a saudade dói no peito Galpão Nativo voltando diretamente do Galpão Leopoldo Racier Aqui na OAB, na Cidade Baixa, Porto Alegre Depois desse fandango lindíssimo com os serranos Recebemos a visita da voz romântica Fátima Gimendes, meu amigo Maurício Marques, maestro no violão Cantando uma canção que fizemos em parceria com Antônio Augusto Fagundes Ela vai cantar, depois nós conversamos sobre esse último baile Lá em cima da serra que foi o fandã E tocava os serranos com alma e com bril Nós os dois no salão penando um final Tristeza no olhar e dançando um bugio Não pensei antes disso Que partir do esse tanto Com os olhos em pranto Eu queria ser malda Encontraste comigo Reinava alegria Nesta noite fria Em São Chico de Paula Encontraste comigo Reinava alegria Eu olhava e não via Com os olhos molhados Olhar de saudade Alma com Deus E até a gaita campeira Zocou de nós dois Viu o nosso olhar Riu do nosso adeus Viu o nosso olhar Riu do nosso adeus O adeus é um pedaço de morte na vida E quem parte não sabe que pode voltar Descer lá da serra Dói mais que subir Se quem sobe sorrindo É quem desce a chorar Nosso último baile Estava lindo Ficou triste Me magoou Eu fiquei com a boca Toda em rubro marcada Uma rosa talvez Que o adeus Desfoliou Eu fiquei com a boca Toda em rubro marcada Uma rosa talvez Que o adeus Desfoliou Eu olhava e não via Com os olhos molhados Olhar de saudade Alma com Deus E até a gaita campeira Zocou de nós dois Viu o nosso olhar Riu do nosso adeus Viu o nosso olhar Riu do nosso adeus 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 Meu grande amor Adeus Adeus Meu amor Adeus Adeus Meu grande amor Edith Piaf, Elisete Cardoso, Mercedes Sousa, quando a gente vê uma diva se apresentar, o palco escurece, a voz é que traduz esta luz. Elis Regina, olha, parabéns, é emocionante escutar sempre a anjo impecável do maestro, ou seja, uma canção, um bugio, algo para ser da simplicidade da música serrana, vocês traduzem num concerto emocional. Que bonito e que bom te receber, Fátima Gimenez. Obrigada, querido, prazer estar aqui contigo, novamente na TVR. Lindo, sempre muito bonito. É sempre uma grande alegria também, e termos o privilégio de cantarmos grandes músicas, grandes melodias feitas por autores da nossa terra, como Elton Saldanha. E tem o nosso parceiro que merecia essa emoção toda. Que é o autor dessa melodia lindíssima. Nico Fagundes. E o poeta que escreveu essa belíssima letra é Antônio Augusto Fagundes. Era um mágico também, né? Porque ele pega o canto alegretense e se transforma num hino nacional. E cada vez que ele escrevia uma estrofe, ele mexia na emoção da gente, né? Demais. E te adorava, né? Era teu fã incondicional. Era recíproco, com certeza, um grande homem. Quando chegava a Fátima, ele mudava de tom e já dizia um verso no improviso. Maravilhoso. Fátima, uma carreira bacana, muito bonita. Três CDs autorais, mais de 500 músicas gravadas em discos coletivos, festivais. É, tem várias coletâneas. Eu te assisto desde sempre. E diria que aqui é uma voz definitiva, referencial de todo mundo que quer escutar. Uma voz bem interpretada, bem afinada, com coração. E agora está fazendo um trabalho com o Maurício juntos. É, agora nós estávamos conversando aqui há mais de 10 anos que nós trabalhamos juntos. O Maurício é um grande músico, além de ser uma excelente pessoa. Porque, tu sabes, né, Elton? A gente viaja por aí afora. A gente está sempre em companhia dos músicos, viajando. É uma família, né? Então, além de serem grandes instrumentistas, tem que ser pessoas também legais, pessoas queridas. Tem que ter afinidade. Sem dúvida. Não adianta brigar fora do palco e subir ao palco, assim, com a cara amarrada. E passar o dia inteiro se ajudando. Tem, tem que haver uma amizade, tem que haver um carinho, entendeu? Ensaio. Isso. Tolerância. Aquela coisa toda, né? É isso aí. Mas eu vou deixar vocês cantarem, até porque eu sei que vem mais uma homenagem aí. O palco é de vocês, TVE Galpão Nativa, emocionados com a tua presença e do Maurício Marques. Muito obrigada pela receptividade. Fiquem à vontade. Com licença, moçada, não é para ofender. Uma mulher de a cavalo é coisa linda de se ver. Com licença, moçada, deixa uma vaza pra mim. Meu destino é ser gaúcha, foi Deus que me fez assim. Meu destino é ser gaúcha, foi Deus que me fez assim. Espora afiada, cortando flor. Levo uma delas para dar pro meu amor. Moça do campo, não me elude um chamariz. Um grande amor e um cavalo, me basta pra ser feliz. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio, bem no meio do salão. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio eu encontrei meu coração. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio, bem no meio do salão. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio eu encontrei meu coração. Quem ensilhou, montou, já saiu num galopão. Quem cai do cavalo pode quebrar o coração. Ajeita esses arreios, não machuca de bocal. Porque um beijo de amor é bonito e não faz mal. Porque um beijo de amor é bonito e não faz mal. Pode largar nesse embalo, no balanço do cavalo. A gente arrasta o pé. A minha marca tem forma de coração. Não tem homem redomão que não se amance com mulher. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio, bem no meio do salão. Atira um laço pra cá, atira um laço pra lá. Neste rodeio eu encontrei meu coração. Neste rodeio eu encontrei meu coração. Neste rodeio eu encontrei meu coração. E dele, Vanera, Fátima Gimenez. Rapaz, me deu vontade de sair dançando aqui. Maurício, que viola, que bonito. Eu sei que tu tens um telefone, um e-mail pro pessoal que queira contratar essa dupla, o show. Até porque a Fátima, além do show, é especialista em cantar o hino do Rio do Sul. Pra ter um evento oficial, de verdade, tem que ligar pra Fátima. O hino rio-grandense e o hino nacional. Canto muito em congressos, em solenidades oficiais. Eu trabalho bastante com isso. Telefone pra isso é o 051 Porto Alegre, 3212-3395. E o celular, que é o 9985-3491. Fala diretamente comigo. Tem o e-mail também, quem quiser bater aquele papo, mandar um recado. É o fatimagimenez.com.br Ah, bem fácil. Fatimagimenez.com.br E depois vai nos créditos. Não deu tempo de anotar daqui a pouquinho, nos créditos rola de novo. Nós vamos ao intervalo. Mas eu volto com a Fátima, meu amigo Luiz Eduardo, vice-presidente da OAB. E o patrono desse galpão que nos recebe, Leopoldo Rassier. A gente já volta. Galpão Nativo voltando com a presença da Fátima Gimenez. Maurício Marques, nosso maestro. E agora, com o Nagalopa, senhor. Sou garruxa, sou pampiana, sou serrana, sou daqui. Missioneira, litorânea, camponesa, eu cresci. Brasileira, americana, tenho sangue, guarani. E o meu canto traz a forma das tacentes que eu bebi. Minha origem não renego, sou gaúcha, sim, senhor. E este canto que carrego desde a infância com amor. É a alma do meu pago na alegria e na dor. É um rio que nunca seca. E onde corre nasce flor? Rio grande do sul? De rincão em rincão. Pra dizer que não é sonho ou ilusão. Mas carinho, força e garra de mulher. Minha vida, seja lá o que Deus quiser. Se eu puder te entregar esta canção. Minha origem não renego, sou gaúcha, sim, senhor. E este canto que carrego desde a infância com amor. É a alma do meu pago na alegria e na dor. É um rio que nunca seca. E onde corre nasce flor? Rio grande do sul. De rincão em rincão. Para dizer que não é sonho ou ilusão. Mas carinho, força e garra de mulher. Minha vida, seja lá o que Deus quiser. Se eu puder te entregar esta canção. Pra dizer que não é sonho ou ilusão. Mas carinho, força e garra de mulher. Minha vida, seja lá o que Deus quiser. Se eu puder te entregar esta canção. Conserto maravilhoso na voz da Fátima Gimenez. Eu fico gratificado sempre que recebo a visita desta diva da canção gaúcha. Estamos aqui no galpão, como eu havia falado. Galpão Leopoldo Rassier, da OAB do Rio Grande do Sul. E a visita agora é da pessoa responsável por este recanto maravilhoso. Ele que é cavaleiro, advogado, Luiz Eduardo Pelizer, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui da sessão Rio Grande do Sul. E eu vou conversar, agradecendo já desde sempre a hospitalidade, por nos permitir gravar sempre aqui neste recanto maravilhoso. É uma honra muito grande estar aqui, neste momento, te recebendo, porque tu sempre nos recebes em todos os lugares. Muito feliz em visitar o galpão do Leopoldo Rassier, com quem tive a felicidade de cavalgar e cantar muitas vezes, né? Tocar, fazer parte do palco do show desse grande cantor. Agradecer a hospitalidade e dizer que vocês são fundamentais para que a gente possa ter um programa gravado semanalmente em Porto Alegre. E, graças ao OAB e ao teu trabalho, nós estamos dando continuidade a esse programa cultural da TV Educativa. Muito obrigado, Elton. Para mim é uma honra muito grande, como eu já disse, para a Ordem dos Advogados, é maior ainda, possibilitar que a TVE traga aqui artistas do teu quilate, do padrão da Fátima Gimenez e tantos outros que tu tens oportunizado, que o Rio Grande do Sul escute, participe. É uma honra muito grande, mais uma vez, agradeço isso. E a Casa está sempre à disposição, porque é um compromisso institucional da Ordem com a cultura. Além da defesa das prerrogativas dos advogados, além do Estado democrático de direito, um tanto abalado, mas nós temos, fundamentalmente, um compromisso com a cultura e com os direitos humanos. Luiz Eduardo, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, nesta casa maravilhosa, este galpão da tradição, feito em homenagem ao nosso cantor Leopoldo Rassiano. Galpão Nativo, TVE, agradece a audiência. Semana que vem nós estamos de novo com vocês. A CIDADE NO BRASIL Eu tenho tantos irmãos que não posso contar, no pão, no pão, no pão, no pão, no pão, no pão e no mar. Cada qual com seus trabalhos, com seus sonhos, cada qual com seus sonhos, cada qual com a esperança em frente, com os recordos em trás. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. Gente de mano caliente por isso, de amistade. Quando parece mais perto é quando se aleja mais. Eu tenho tantos irmãos, que não posso contar. E assim, seguimos andando curtidos de soledade, nos perdemos por o mundo, nos volvemos a encontrar, e assim nos reconocemos por o lejano mirar, por as copas que mordemos, semillas da imensidade, e assim seguimos andando curtidos de soledade, e em nós, nossos mortos, para que ninguém, que de atrás, eu tenho tantos irmãos, que não posso contar. E uma irmã muito bonita, que se chama Libertad. Amém. 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 Amém.